Suécia e Brasil, dois países separados por um oceano, mas que compartilham um vínculo de paixão por negócios e pessoas. Essa paixão levou um grupo de ousados e visionários executivos das duas nações a fundar em março de 1953 a Suíteam, a Câmara de Comércio Sueco-Brasileira. Desde então, a Câmara se tornou uma instituição próspera, capacitando empresas a expandir seu alcance entre a Suécia e o Brasil. Com 200 empresas associadas, a Suíteam facilitou inúmeras conexões e intercâmbios, impulsionando o crescimento econômico e o sucesso de negócios em ambos os lados do oceano. Nós somos uma associação que nasceu para promover o networking, as atividades comerciais entre empresas suecas e brasileiras. E o nosso próprio escritório aqui em São Paulo foi pensado para isso. Esse espaço aqui foi feito para você. Aqui você pode usar para sua reunião, treinamento, palestra ou até coquetéis. Mas o impacto da Suíteam vai muito além do seu moderno escritório. A Câmara organiza visitas a empresas, feiras de carreira, eventos para jovens profissionais e programas de mentoria com executivos de empresas suecas. Ela também colabora com as maiores faculdades suecas, apoia iniciativas de sustentabilidade e publica a revista Nordic Light, que apresenta as atualidades dos negócios sueco-brasileiros. Liderada pelo presidente Sérgio Quiroga e seu conselho consultivo e também pelo diretor executivo Jonas Lindström, a Suíteam se orgulha de seus cinco comitês dedicados aos temas de recursos humanos, comunicação, finanças, inovação e sustentabilidade e assuntos jurídicos. Todos os anos, a Câmara cedia mais de 50 eventos, nessas e em muitas outras áreas. Quando criaram a Câmara de Comércio Brasil Suécia, os fundadores com certeza imaginavam que íamos comemorar 70 anos, porque os negócios entre Brasil e Suécia foram feitos para durar. Os suecos que vieram, as empresas que vieram, vieram para ficar para sempre. Os brasileiros que foram para lá marcaram muito a Suécia. Então, o relacionamento é empresa-empresa, pessoa-pessoa, pessoa-empresa e vice-versa. E vamos continuar oferecendo a experiência sueca aqui em São Paulo. O impacto da Suíteam nas relações comerciais sueco-brasileiras continuará a ser sentido nas próximas décadas, pois a Câmara sempre será um ponto de encontro vibrante e dinâmico, comprometida em promover a paixão por negócios e pessoas, unindo as duas nações. Taxolmaker! Foi um prazer! You are always welcome! You are welcome!